Um dia de homenagens e reconhecimento a todos aqueles que contribuíram de forma direta e indireta para o sucesso do projeto. Foi dessa maneira que os acadêmicos do nono período de psicologia encerraram o projeto Juntos Somos Mais, realizado no Lar do Idoso Aurélio Bernardi. Hoje é um dia muito importante devido a ser entrega dos certificados de um projeto que foi realizado há cerca de dois anos aqui na instituição, que é o projeto Juntos Somos Mais. Hoje é muito importante porque é finalizando a etapa deste projeto aqui na instituição. Estar inserida nesse projeto é muito gratificante, porque você trazer algo para esses idosos é muito importante, principalmente a sociedade olhar para eles, como eles não têm acesso, não têm como sair daqui. Então é importante que a sociedade venha conhecer. Então o nosso projeto é o que? Levar a informação e também buscar parceria para vir também servir, ajudar também eles aqui, né? O projeto com duração de dois anos foi desenvolvido por quatro acadêmicos, Juscelia Lima, Clarice de Sá, Tânia Silva, Midian Gonçalves e com suporte dos professores Ademar Alves, Miriam Gabriel e Maria Conceição. Foi um projeto que houveram vários parceiros ao longo desses anos que nós viemos aqui fazendo esse projeto de extensão e realizá-lo é uma forma que nós temos de fazer um trabalho, até dentro da psicologia, um trabalho voltado para psicossocial, né? E voltado para esse público que a gente estuda, até inclusive na disciplina de desenvolvimento humano 2, que fala sobre o público idoso, né? Então é ter contato, é conhecer, saber um pouquinho relacionado às emoções, aos aspectos físicos e psicossocial. Então foi um aprendizado, digamos assim, que dentro dessa disciplina que nós temos de desenvolvimento humano, aqui no Lar do Idoso nós fizemos a parte prática desse trabalho. A gente está com esse projeto desde 2014, né? Finalizando o primeiro ciclo agora. Então esse projeto veio com o intuito de estar trazendo os alunos de psicologia em contato com a sociedade, com as instituições. E a gente escolheu o Lar do Idoso por ser um ambiente, né? E uma instituição onde precisa desse carinho, dessa atenção, de toda a sociedade. E através do nosso projeto nós trouxemos também profissionais da sociedade para que também pudesse vir aqui e dar esse apoio, né? Que tanto precisa. O projeto, que prevê uma série de atividades com a participação da comunidade, manteve parceria com outros cursos, entre eles, arquitetura, farmácia, enfermagem, pedagogia e engenharia civil. Nós buscamos trazer alguns momentos que pudéssemos integrar a sociedade acadêmica do curso de arquitetura junto com os idosos. Nós fizemos em dois momentos aqui alguns ambientes, foi projetado nos ambientes para que tirássemos fotos com os idosos e tivemos aquela interação entre os acadêmicos e as pessoas que estão aqui nessa instituição. Em reconhecimento às parcerias realizadas no decorrer da execução do projeto, houve entrega de certificação a todos os participantes. Entre eles, o deputado estadual Eustão Gurgas, representado por seu assessor Antônio Geraldo, a Rede TV, a diretora do Lar do Idoso e também a diretora da Unijipa. De iniciativa dos próprios alunos junto com as coordenações. Essa extensão que contribui muito com a formação acadêmica. Contribui, né? Contribui porque assim, não só a formação acadêmica, mas a formação de um ser social íntegro, integrado, né? A comunidade e assim, os nossos idosos estão carentes, né? De atenção, de cuidado, desse carinho que eles vêm trazer quando desenvolvem aqui as atividades. Muito importante, eu fico muito feliz que uma entidade como a Unijipa possa desenvolver um projeto desse e dar oportunidade para que outras pessoas venham visitar esse local. E eu quero aqui, nesse momento, também, parabenizar quem idealizou isso, que foi o Luiz Bernardo, com o apoio maciço da Eucatu, do senhor Assis Guga. E o apoio que o deputado Ayrton também tem dado a essa entidade, que é muito importante. Onde dá oportunidade àquelas pessoas que têm dificuldade na convivência, na sociedade lá fora, e que têm um ambiente agradável para terminar seus dias de vida. Olá, do idoso Aurélio Bernardi foi fundado em 1997. São 20 anos de existência e mais de 665 idosos atendidos. Hoje, são 87 atendimentos. É só o fato de eles estarem aqui, né, igual a coordenadora mesma já disse, né, isso é muito bom, porque, assim, eles são muito carentes de visita, de afeto. Então, assim, essas pessoas que têm essa disposição de estar vindo aqui, doar um pouquinho do seu tempo, ouvir as suas histórias e dar um pouquinho do seu carinho para eles, com certeza, isso é muito importante.